Música Hoje o Jornal Terras de Gaia tem a honra de entrevistar o professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues que é atualmente o Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia. Esse sociólogo já foi Presidente de Junta e Dirigente do Clube de Bolo. Agora a responsabilidade é a maior, gerir, assegurar e cuidar do Conselho de Gaia. Bom dia, Sr. Presidente. Obrigada mais uma vez por nos receber aqui. É sempre uma honra estar aqui. Com gosto, obrigado. Para começarmos e para darmos início a esta entrevista, a minha primeira pergunta seria quem é o professor Eduardo Vítor Rodrigues? Quem é a pessoa que está sentada aqui a minha frente? É uma pessoa normal que durante 17 anos teve uma missão na faculdade, quer como investigador, que era como docente, que era aquilo que verdadeiramente eu gostava e que me motivou durante todo o percurso estudantil e académico, e que depois ao fim de 17 anos aceitou este desafio de uma candidatura que saiu vencedora e foi uma outra missão, no fundo. Foi uma missão já não tanto de fazer aprender, mas de fazer fazer, ou seja, de fazer acontecer. E com uma vontade enorme, um enorme orgulho de ser de Vila Nova de Gaia, de ser gaiense, mas também um enorme sentido de responsabilidade, com projetos e com compromissos que nós assumimos numa determinada fase e que as pessoas querem ver e estão a ver concretizadas, numa lógica também de cumprimento da palavra, que é muito importante. Quando era criança tinha algum sonho? E se sim, conseguiu concretizar? Ah, tinha muitos, e dependendo das etapas de criança, não é? Já tive o sonho de ser condutor de caminhão de estiro, portanto, acho que todos nós temos assim um sonho, ou de ser bombeiro, todos temos assim um sonho, mas eu tinha sempre muita concentração, muito foco no que fazia e, portanto, diria que, tirando essas divagações, o meu foco esteve sempre muito ligado ao estudo, na altura, e depois tinha o sonho de fazer cumprir o sonho dos outros também, já agora, porque eu sabia muito bem que a vontade dos meus pais era, no fundo, terem um filho que tivesse algum sucesso nos estudos e, quando entrei na faculdade, quer dizer, da minha família alargada, foi o primeiro caso. Felizmente, hoje já não é o único, mas foi o primeiro caso, aquilo era uma espécie de cumprimento de um objetivo. Os filhos são sempre um bocado o projeto dos pais, não é? Mas, portanto, tinha esse sonho, que também era um sonho pessoal, e depois os sonhos vão acontecendo à medida do trajeto. Claro, quando me candidatei, tinha o sonho de assumir esta função ou esta missão e agora acho que o meu maior sonho é mesmo cumprir e ver nas pessoas o sentido de honestidade ou o sentido de relação próxima com o seu Presidente da Câmara, que acho que é o mais importante de tudo. Foi assim que surgiu a sua paixão pela política? Na verdade, a paixão foi-se construindo, ou seja, surgiu muito numa relação com o mundo associativo. O meu pai era, desde que me lembro, era sempre dirigente associativo, ora na Associação Parquial do Liberador, ora mesmo envolvido nas atividades dos socorros mútuos, da mutualidade, e portanto sempre me habituei muito a ver essa missão de um lado mais, como dizer, cívico, mas com uma vontade de trabalho, de participação noturna, naturalmente, porque era basicamente o pós-laboral que contava, mas sempre percebi muito esta coisa de fazer acontecer e depois isso foi acabando por ter umas sequências quase incontroláveis, que era, a certa altura, estar no mundo associativo, começar a despertar para o mundo, digamos, que também é um mundo associativo, pelo menos era, nas juntas de freguesia, quando não havia tempos inteiros, quando era tudo uma base de voluntariado, acabei por entrar na junta de freguesia e depois as coisas foram acontecendo, como o padre Monal Leão costumava dizer, faz sempre o melhor que puderes e souberes, porque depois Deus trata do resto e, enfim, para quem não acreditar em Deus, acredito pelo menos na sorte e foi o que foi acontecendo, quer dizer, nunca houve assim um planeamento, uma planificação de vida, nunca tive assim grandes projetos de vida, assim, a longa distância, sempre esperei que Deus tivesse projetos para mim, em vez de ter eu para mim próprio, não é? Consegue-me descrever três momentos mais marcantes da sua vida? Pela positiva, pela positiva, sim, claro, quer dizer, três momentos, se englobar num deles o nascimento da midagem, não é? Em etapas diferentes e em momentos diferentes e em circunstâncias diferentes e até com algum espaçamento suplementar, mas, quer dizer, no fundo a dimensão é quase a mesma, ou é relativamente a mesma, portanto, não há aí uma grande diferença. Também não escondo o momento da vitória em 2013, não tanto pela vitória em si mesmo, mas por aquilo que significou de possibilidade de cumprir um objetivo que não era meu apenas, que era de muita gente que queria participar e envolver-se de uma forma ativa, sentindo a sua terra, porque muitas vezes, no passado, a política foi vista muito como um local para profissionais, não é? E, portanto, vemos muitas vezes deputados da Assembleia da República que não têm nada a ver com a região e que são candidatos apenas porque têm alguma visibilidade pública, ou vemos pessoas, enfim, de carreira que acham giro acabar a carreira numa Câmara Municipal, ou vemos pessoas a querer começar, desde as juventudes partidárias, uma carreira altamente profissionalizada. Não era nenhum dos perfis que eu tinha, mas, enfim, era uma vontade de cumprir metas. Depois, um terceiro momento, eu diria que será, talvez, recuar ao passado e voltar à memória que há pouco referi da entrada no ensino superior. Eu não sei se foi exatamente o dia da entrada, porque eu tinha, não foi um dia surpresa, porque eu tinha médias que me permitiriam entrar, dizer, não foi propriamente uma grande surpresa, mas, se calhar, mais do que essa surpresa, foi o orgulho de ter vestido pela primeira vez o traje e ter visto o orgulho da família. Também, quer dizer, também sentimos esse orgulho em ver o orgulho dos outros. Tem saudades desse momento? Tenho, tenho, tenho. Tenho de todos. Para já tenho saudades dos momentos da juventude, muito mais despreocupado. E como, e essas saudades ainda se avolumam, porque também, na verdade, como eu disse há bocadinho, tem muito foco, não é? Se calhar quando um dia estiver num outro sítio qualquer, vou ter saudades do tempo da Câmara Municipal, porque dediquei-me de tal maneira a trabalhar que, se calhar, não usufruí de tudo o que poderia. Na faculdade aconteceu mesmo, eu adiei sucessivamente o meu projeto de ser estudante Erasmus, coisa que nunca cumpri. Vim a cumprir mais tarde como professor, porque achava sempre que era um meio ano ou um ano fora que poderia ter um fator grande de desequilíbrio nas minhas notas e, apesar de tudo, a média era o elemento fundamental, ou não era o único, mas era um elemento fundamental para prosseguir uma carreira académica. Pronto, depois, enfim, era assim uma abordagem muito focada nos objetivos, mas claro que sim, as coisas boas temos sempre saudades, mas também tem que ter a noção de que o objetivo aqui é construir coisas boas todos os dias e fazer com que as pessoas se sintam motivadas e bem e, sobretudo, que num momento de crise como este, lá fora, haja uma maior dose de esperança e de confiança, é o que eu desejo. O que é que significa para si, senhor presidente, ser presidente aqui da Câmara 10? Olha, não tenho da vida política uma visão de poder, quer dizer, podia significar ter o poder de... não tenho uma visão de poder, até porque acho que a vida já mostrou que às vezes os maiores protagonistas num determinado momento, que se endeusam a eles próprios, depois também caem muito rapidamente do andor e, portanto, eu tenho uma visão muito natural, realista do que é a vida política, é um ciclo de 4 em 4 anos, podendo ser no máximo de 12, portanto, está muito datado, nem sequer pode ser uma perspectiva de um futuro muito longo, mas é, sobretudo, um grande orgulho sentir que, no dia a dia, eu não tenho tanto orgulho nas reuniões de Câmara do que no dia a dia, porque as reuniões de Câmara são o epílogo do trabalho, quer dizer, quando se aprova alguma coisa na reunião de Câmara é porque durante semanas, às vezes meses, se trabalhou para aquele momento. Agora, em muitas pequenas conquistas, nós temos aquele orgulho de chegar ao fim do dia e dizer hoje isto corrou bem, também há dias que, infelizmente, nem tudo corre bem, mas globalmente acho que tem corrido bem. E entre nós, o que é que é mais difícil nas suas trabalhas? Há muitas dificuldades. Do ponto de vista da paciência, a burocracia é a maior dificuldade, não tenho paciência. As coisas arrastam-se, isso é a maior dificuldade. Nos últimos tempos, sinceramente, a maior dificuldade tem sido estar com as pessoas nos pedidos que mais têm acontecido, que é, sobretudo, habitação e emprego, e sentir que as pessoas estão a viver um pequeno drama, se calhar muito menor do que imaginaríamos há uns tempos atrás, mas, apesar de tudo, cada caso é um caso e, por si só, já vale. É, talvez, o lado mais duro, que é ver os problemas dos outros e, nos momentos de maior crise, sente-se isso um bocadinho mais. Provavelmente é, neste momento, uma dificuldade. Não tanto por ouvir o problema, mas por nem sempre ter capacidade de lhe responder, mas globalmente eu tenho, quer dizer, vivo bem com os problemas, porque olho para eles como um desafio para ultrapassar e, graças a Deus, tenho ultrapassado muitos problemas nesta Câmara Municipal, desde que tomei posse, a começar nos problemas financeiros, aos problemas jurídicos e isso também é um fator de contentamento. Já fez muito por ideia, mas o que é que ainda falta por fazer? Olha, quer dizer, eu não tenho, assim, uma visão de balanço. Eu faço o balanço para sistematizar o trabalho que foi feito e, no fundo, também para justificar, junto dos cidadãos, o trabalho, o investimento, o dinheiro que é aplicado e, numa lógica de transparência, mostrar de uma forma muito clara o que tem sido feito. Tenho essa ideia de deixar um balanço legado, não tenho nada dessa coisa, até porque os legados constroem-se no dia a dia e eu olho para a vida política, nomeadamente no poder local, como uma corrida de estafetas. Quer dizer, não é propriamente uma corrida para chegar à meta, é uma corrida para chegar junto de alguém, a quem vamos passar o testemunho e que há de correr também e que com certeza há de correr mais que nós, porque a vida é mesmo assim. Quer dizer, não tenho uma ideia de um legado, de um balanço por exibição individual, mas sim, já agora, uma ideia de compromisso e, sempre que possível, confrontar o que se diz e o que se faz, que é para se perceber que a Câmara Municipal e a política local não são instrumentos ao serviço das pessoas. Nós tivemos durante muito tempo, mesmo em Vila Nova de Gaia, gente a usar o Conselho como trampolim, como forma de se exibir, como forma de se projetar e isso, além de custar muito dinheiro, retira a concentração. Eu acho que se passar pelas pessoas e sentir no olhar das pessoas e na saudação do dia a proximidade e o carinho, já fico muito contente, porque eu sou de Gaia e vou continuar a ser de Gaia, não vim cá de paraquedas para fazer uma missão, nem vim cá para, a partir da Câmara, chegar não sei onde. Por isso, é... Professor Eduardo, porquê que deveria ser outra vez presidente da Câmara de Gaia? Em primeiro lugar, porque eu acho que nós só podemos ambicionar ser reconduzidos, se olhar à volta e não sentir que há gente que faça melhor, ou no seu partido ou noutro partido, quer dizer, se eu sentir que há gente que consegue fazer melhor, eu acho que é de bom senso saber estar no seu sítio. E, portanto, a primeira coisa que, o primeiro balanço que eu faço é, neste contexto, e face ao mundo conhecido, quem é que pode melhor servir os interesses do Conselho? E eu acho, sinceramente, que olhando para o período, para este último ano e meio, o período da pandemia, olhando para, ou cerca de ano e meio, olhando para o tempo anterior, quer dizer, nós já passámos várias pandemias, eu tomei posse com uma pandemia econômica e financeira no município. A seguir, quando parecia que estávamos mais ou menos a tirar a cabeça debaixo d'água, surgiram os processos judiciais que abalaram tudo isto. E, portanto, houve aqui sempre algumas circunstâncias, até que surgiu a Covid. Portanto, não posso dizer nunca que tenha tido um tempo de serenidade e de fruição como presidente da Câmara. Neste momento, considero uma pessoa melhor preparada, mais capacitada e, sobretudo, já agora que traz projetos de futuro. Acho que é muito importante para Gaia, que é um Conselho brutal, em crescimento espetacular, que tenha gente que olhe para o futuro e que traga futuro a Gaia e que traga ideias de futuro e que venha com a expectativa que eu tenho, que é servir o meu Conselho. Eu acho que, se é possível imaginar que a um determinado nível do poder político, não temos que olhar as nossas origens, acho que no poder local é preciso olhar as nossas origens, porque isso também faz parte da relação de proximidade com o território e com as pessoas. Obrigado.